Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho, sem licença pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer muita atualização, porque tem muita coisa chegando, até que enfim, tem muita notícia no Free Fire. Só que antes de eu passar todas as notícias, eu preciso da sua ajuda, de pelo menos aí, mil likes, pequeno gafanhoto. Vamos pelo menos dar o like aí, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que você deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Faz essas paradas todas, você tá dizendo pro YouTube que você quer receber vídeo aqui. E se você já tá inscrito, é só dar o like, você já me dá uma moral do caramba, beleza? Então vamos começar essa bagaça. A primeira coisa que nós temos aqui é a recarga de coelho elegante. É uma recarga que tá chegando aí, recarregou, ganhou esse bagulho. No outro, ganhou 500, beleza? Não tem muito mistério não. Até 50% de desconto no Ouro Royale. Dá uma olhada aqui, ó, o Giri já. Por que que Ouro Royale tá com esse bagulho aí, galera? Com esses 50% de desconto, esses bagulho todo aí? Porque ele já vai trocar e eu já vou mostrar pra vocês. Temos aí também um dos pênaltis que eu já expliquei no vídeo de ontem. Se você não viu, clica aqui em cima na direita, ó. Clica aí em cima na direita e assiste que eu já expliquei. Já expliquei isso aqui. Meu irmão, já expliquei tudo. Aí você vai falar, tá bom, Adriano? Beleza. Ó, registra a atualização. Faça esse bagulho aí pra pegar. Aí você vai falar, tá bom, Adriano? Beleza. Mas e aí, meu irmão? Tu falou que tinha um monte de atualização chegando. Quais são essas atualizações aí, malandragem? Vou mostrar pra vocês agora, galera. Primeira coisa aqui, ó. Nós temos aqui, de acordo com o Free Fire Club, o Dino, meu irmão. Sim, é o Dino Galinha. Dino Galinha é muito bom. Dino Frango. É o Dino Frango, cara. É um dinossauro meio frango. O BolaDation foi confirmado aí, meu irmão. E vai estar de volta na próxima segunda-feira, dia 12. Sim, dia 12 vai estar chegando aí. Ano passado ele chegou pela primeira vez em 2019 no Festival de Verão. E ele vai estar chegando. E como é que funciona esse Dino Galinha? Esse Dino aí, ó. Olha o Dino Galinha. Pó, 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 pó. É o Dino Frango, meu irmão. Então, se você quiser, não dá mole. Ele vai chegar no evento Luzes do Destino. Que é aquele evento que você roda aí pra ganhar um desconto. E aí você compra. Mas pra isso, precisa de quê? Diamante. Sim, precisa de diamante. Já vou explicar pra você aí. Porque eu tô começando aí a fazer sorteio. E eu tô fechando a parceria aí. Acredito que na semana que vem já vou estar fechando. Para pegar aí, código de diamante. Então, se você quer código, bota aqui embaixo. Quero código de diamante, beleza? Temos aí o Dino Frango. Aí nós temos o quê também? A nova personagem Extrema. Sim, a personagem Extrema vai chegar no dia 14. Lembrando que eu tô falando por ordem, tá? Dia 12 vai chegar o Dino Frango. Dia 14 vai estar chegando a Extrema. Por quê? Porque essa personagem aqui vai chegar na recarga. Na atualização aí, versão OB-27. Vai chegar um monte de coisa na atualização. Eu já falei em outros vídeos. Daquele vídeo ali que eu mandei você clicar. Já tô explicando. E aí, meu irmão, como que funciona? Recarrega um diamante. Você vai ganhar essa personagem aí. 500 diamantes. Você vai ganhar o pacote de luxo dela, meu irmão. E essa aqui é Extrema. Olha ela aí, ó. Boladeixão, boladeixão. Maneira pra caramba, ó. O cara errando tudo que é tiro, né? E aí, bote é brabo. E aí, o que que acontece? Essa personagemzinha é maneira pra caramba, galera. Você pode testar ela. A habilidadezinha aí é dano radical. Cada vez que o usuário acionar a vantagem ativa, o personagem recebe 100 pontos de HP. Forma automática. Então, malandro. É muito maneira essa habilidade dela. Quer jogar com ela? Faça a recarga. Aí você vai me falar. Adriano, não tenho dinheiro. Como que eu faço? Aqui, pequeno gafanhoto. Consegui até bater meus 500 e pouco aqui. Daqui a pouco eu vou tirar ele aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui, ó. Sacar, meu irmão. Mandar pra transferência bancária. Daqui a pouco eu mando ele aí. Mas você quer também, meu irmão? Faça o download aqui do Kawaii aqui embaixo no comentário fixado. Dá uma olhada aqui, ó. Que toda vez que você fizer, uma pessoa fizer download 3 reais, 1 real pra 3 dias consecutivos. E se ela entrar no aplicativo, entrando 6 dias aí, ganha mais 3 reais e 5 reais entrando 10 dias. Então, não dá mole. Faça o download do Kawaii aí, meu irmão. Aqui embaixo no comentário fixado. Por quê? Porque assim, meu irmão. Primeira coisa, se você fizer o download do meu link, tu já vai ganhar uma merrequinha. Tu já vai ganhar duas pratas aí. E aí, ó. Se uma pessoa só entrar, tu já vai ganhar mais 3 reais. Então, ó. 2 reais com mais 3 reais dá 5, meu irmão. 5. Tu já consegue comprar aí. 150 diamantes da Garena. E se por acaso tu quer mais, meu irmão, é só tu mandar pro teu pai, pra tua mãe, pra tua avó, pros teus amigos. Mandar pra todo mundo que quando cada um fizer download, você já ganha o bagulho. Então, faz o download do Kawaii por o meu link aqui embaixo no comentário fixado. Ou se você já fez o download do Kawaii, joga o meu numerozinho aqui, ó. É o 397-560-571. 397-560-571, beleza? E aí, vamos voltar pro bagulho aqui, meu irmão. Nós temos aí o próximo Ouro Royale. Pra quem não acreditou em mim, meu irmão, pra quem não acreditou em mim, clica nesse vídeo aqui em cima, ó. Clica nesse vídeo aí. Eu tinha falado que ia chegar essa skin. Eu falei, eu tenho certeza que vai chegar. Mentira, eu falei que tinha certeza, não. Eu falei que tinha os 90% de certeza. E chegou mesmo. Olha aí, ó. Foi confirmada a skin, meu irmão, no Ouro Royale. Então, vai ser essa aqui. E a masculina, ela tá usando aí, não é uma toalha não. É um roupão de banho com uma toalha embaixo. Então, maneira pra caramba. Acho que a masculina é até mais legal. Vai chegar na quinta-feira, dia 15. E vai substituir o Ouro Royale que tá aqui, tá vendo? Ela vai chegar na nova atualização aí do dia 14 também. Vai se chamar aí, ó, de Boas em Bermuda. Então, muito maneiro. Se você não se ligou, como eu falei, clica aí em cima. Assiste esse vídeo aí, porque eu já tinha dito muito antes de todo mundo, meu irmão. Temos aí também, no dia 15, quinta-feira, o Diamante Royale. O novo Diamante Royale aí, que vai ser denominado Quebra Nozes, meu irmão. O próximo Diamante Royale vai estar entrando junto com o Ouro Royale aí. E é esse pacotezinho aí, meu irmão. Maneiro pra caramba, é o Soldadinho Quebra Nozes. Então, se você quiser, meu irmão, é só começar a guardar os tickets aí. Ou guardar os diamantes. Por quê? Porque no dia 16 vai estar chegando também, ó, a Loja do Desejo. E aí vai estar chegando com o skin 9, hein? Skin inédita. Dá uma olhada aqui, ó. Pra quem gosta de ter sempre esses skins inéditas aí, meu irmão. Essa Loja do Desejo vai vir aí denominado Coração Urbano. Ó, então, com 9 diamantes tu faz um giro, com 2 giros 59, 3 giros 199 e assim vai. E aí, meu irmão, tu escolha um dos seus prêmios na categoria principal, vai rodar o bagulho aí. E quem sabe você não consiga, meu irmão, pegar todas essas paradas. Como eu falei, meu irmão, muita coisa chegando aqui no Free Fire. Então não dá mole. Primeira coisa que você tem que fazer é dar o like aí, meu irmão. Vamos encher esse vídeo de like. Quero aí, ó, eu falei mil likes aí. Então se você chegou até o final do vídeo aqui, tu fala a palavra aí sinistreza, meu irmão. Porque eu vou saber que você foi sinistreza e chegou até aqui o final. Aproveita, faça o download aí do Kawai, meu irmão. Primeiro link do comentário fixado, primeiro link da descrição. E é nóis. Até amanhã com mais um vídeo, mais atualizações. E quem sabe com sorteio, valeu, falou e tchau.